Fala galera, estou começando mais um vídeo aqui e hoje eu vou mostrar tudo o que eu tenho para vocês. Então, bora para o vídeo. O meu é como sendo pesado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para mostrar-te os braços. Eu não vou fazer o mundo assim. Obrigado. 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 Mostra-me-se. Aqui é muita coisa. Daí eu uso as cabrelas. Obrigado. 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 Eu só deixei a outra carreira assim. Boa hora Eu vou jogar O pai que é bem, pessoal Eita, gente. Eu aboro, gente. Eita, 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 gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente.